12 horas e 11 minutos, você que ligou para o nosso programa da comunidade para participar do sorteio da Importadora 3 Elefantes, não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Então liga para cá 3307-3950 que o sorteio é agora, neste exato momento. É agora, vai ser agora. Se não fizer agora, eu vou levar para a minha casa esse kit. É brincadeira, eu não vou levar, gente. Eu vou sortear, independente de que horas seja. O Rodrigo já olhou para mim com a cara feia aqui. Não, vai levar não. Pode ser que eu leve. Não, pode ser que não. Vamos lá ligar para cá 3307-3950, não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Mas atende esse telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Nada, diretor? Atenção, 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 atenção. Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Um beijo para a Jeanne, que o Moradessa deve estar lá na loja do Manoa. Um beijo para a Laurie, que o Moradessa deve estar lá na loja do Vieira Alves. Atenção, alô. Importadora 3 Elefantes, novo conceito em maquiagem. É, levou. Ganhou. Como é que é seu nome? Rita Colares. Dona Rita Colares. Fala de que bairro? Educandos. Educandos. Como é que estão as coisas por aí, dona Rita? Está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vem amanhã buscar seu prêmio. Pode trazer um filho, pode trazer parente, pode ficar à vontade. Tá bom? Tá bom. Fala aí. Fala aí com a nossa produção. Fala aí com a nossa produção. Não tem um VT antes? Olha, a gente tem um VT aqui sobre Mucura. Atenção, amigas, vocês que estão em casa acompanhando aqui o nosso programa da Comunidade. Esse VT especial para vocês, dedico para todas vocês. Larissa, Manoel, saudável é ótimo, né? Larissa, Ingrid, a Luana Mucura e a Thaís, Thaís Machado. E eu, Márcia Lasmar, anotam as nossas Mucuras da vida. Vamos acompanhar a reportagem. A Alessandra Mucura, morta aqui dessa TV. Vamos acompanhar a reportagem especial que o Rodrigo Hidalgo fez do nosso Manaus selvagem. Coloca no ar para mim. Provavelmente você nunca vai receber uma visita de um canguru ou de um koala ou qualquer outro bichinho fofo desse que vocês veem na TV, né? Mas, um animal que é parente do canguru e do koala, que pode te visitar e que provavelmente já te visitou, é essa minha amiga aqui, ó. Olha que bicho mais legal. Olha que bicho diferente que nós temos aqui e que possivelmente vai aparecer ou já apareceu na sua casa. De Delphys massupialis é o nome desse animal. Uma Mucura, um massupial, assim como cangurus, tem bolsa. E o mais legal de tudo isso, o que que é? É que essa é uma mãe. É uma mamãe relativamente grande, provavelmente ainda é jovem. Acredito que essa seja a primeira ninhada dela, né? E ela tá com filhotes. Filhotes esses que, assim como nos cangurus, nas cangurus fêmeas, eles ficam dentro do massupio. Que é nada mais, nada menos que uma bolsa que as fêmeas têm, uma dobra de pele, que abriga esses filhotes. Por quê? Porque esses animais, evolutivamente, vieram antes de nós, seres humanos. E, por isso, esse grupo é um grupo que se dividiu na nossa escala evolutiva. E, acredite se quiser, a Mucura, ela não tem placenta. Assim, os animais nascem prematuros, nascem bem mais jovens. E, por isso, eles precisam desse aquecimento dentro da bolsa. Sabia disso? Percebe esses bigodes aqui, ó. Bigodes preparados para sentir qualquer vibração, sentir vento. Uma orelha também muito adaptada. E o mais interessante de tudo isso é essa cauda aqui, ó. Que, por isso, muita gente confunde com rato. Olha essa cauda. Essa é uma cauda príncio que esse bicho usa para se pendurar. Muita gente acredita que Mucuras são ratos. Mucuras são criaturas nojentas que comem lixo, que estão no esgoto. Mas elas comem desde fruto, pássaros, pintos e o que mais aparecer. E ela não curte muita sujeira, não. Um bicho bem bacana, que aparece nas nossas casas, né, dona Mucura? Aparece facilmente e que nós precisamos aprender a respeitar e entender que não se trata de um rato. Isso não é um rato, nunca foi um rato, mas é um bicho do bem. Uma coisa bem bacana de um bicho que está do lado das nossas casas, um bicho que está sempre perto da gente. E que nós precisamos aprender a respeitar. Entendeu? Não é um rato! Não é um rato. Pessoal de casa, bom dia, tudo bem? Não vou mais chamar. Já é boa tarde, Rodrigo. Já é boa tarde, estou perdido. A gente não vai mais chamar a Alessandra de Mucura porque perdeu a graça. Eu pensei que era um rato. Ninguém vai chamar a Alessandra de Mucura aqui. Eu quero que você me diga, você estava brincando de estátua com a Mucura? E só a Mucura obedeceu? Como é que foi isso? Ela nem se mexeu nada? O que aconteceu ali? Você está pensando, o cara estava gravando com o bicho morto, o cara sedou o animal. Uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo, é que esses animais fazem uma coisa chamada thanatose. Já ouviu falar alguma vez? Nunca. Não vou mentir, eu trabalho com a verdade. O pessoal que está estudando biologia, thanatose, o que é a Márcia? Já viu a música Que Tiro Foi Esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado. O pessoal cai morto. Cai, isso. A Mucura faz a mesma coisa. Acho que ela era uma boa representante para essa música aí. É muito fácil matar a bichinha. Quando ela se sente ameaçada, ela se finge de morta e fica paradona. Mentira. Exatamente. Por isso que eu fiquei tanto tempo perto dela, fiquei muito tempo ali, né, do lado, passei por cima, por baixo, fiquei ali dançando com a Mucura e ela quieta. E tu já sabia que ela estava em estado de thanatose. Sim. Só que esse bicho é extremamente inteligente. Aí a gente pegou, estava gravando, ia gravar uma cena de apoio também, da bolsa, mostrar o massúpio. Quando a gente abaixou para pegar a câmera, ela viu a oportunidade e ficou a mula. Aí o Ivan, o Ivan como é grosso, né, gente? O Ivan é grosso. O Ivan diz aqui no meu ouvido, não, ele não sabia que ela estava em estado de thanatose. Ele é biólogo só para dizer que ele não sabia. Ele descobriu depois, eu sei que ele sabia, mas eu estou conversando com o menino, me deixa conversar com o menino. Continuando, continuando, né? Ela fugiu depois. É, ela fugiu, Márcia. Mas, assim, são animais que as pessoas têm medo, têm pavor, têm pavor mesmo. E eu não entendo muito bem o porquê. E muita gente fala, que nem se falou logo que a gente estava vendo o BT. Nossa, deve feder, você estava tão perto do bicho, né, olha aí. Mas, impressionante, esse bicho, ele só fede quando ele quer. Quando ele se sente ameaçado. Tem gente que é assim também, só fede quando quer, né? Tem gente que só não levanta o braço no ônibus também. É, não toma banho, fica fedendo, né? O Ivan até bagunça, que eu não tomava banho, um tempo desse, mas... Não, mentira. Sempre tomei banho. O Rodrigo nunca teve nada de negócio de pizza portuguesa embaixo do braço. Calma, Maria do bairro. O Ivan que fica tirando o ônibus com o Rodrigo, nada disso. O Rodrigo sempre aparecia aqui cheiroso. E aí, acredita-se que a mocura fede e tal, mas só quando ela quer. Ela tem glândulas especiais, né, lá no final, perto da cauda dela, não vou dizer bem aonde, que quando ela quer, ela consegue... Não toba, lá não toba. É, bom. E aí ela consegue feder quando ela quer. Diferente do porco espinho, que também tem uma estratégia parecida, que quando ele se sente ameaçado, ele urina e fede muito, aí sim tem o cheiro de... Rapidinho, mostra aqui, mostra aqui o corte de cabelo de 2019. Olha o corte de cabelo de 2019, de Rodrigo e Dago. Azul, bonita. Quem contou foi o Gabi. Gabi que contou 2019 e 2019, promete. Vamos falar. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. A gente vai chamar agora o Emerson, né, Ivan? Emerson, ele está lá no Monte das Oliveiras, no nosso, na minha casa agora. Me conta essa história da mocura, porque a Alessandra... Roda o Emerson, rola. Márcia, chegou o grande dia do bairro Monte das Oliveiras, no quadro, na minha casa agora. Você que ficava perguntando quando é que o Emerson vai no Monte das Oliveiras. Pois é, eu estou aqui na Rua Tucumã. Agora eu fiquei impressionado, Márcia. Foi com... Olha só esse mamão aqui, mamoeiro aqui, ó. Olha só de mamão, gente. Esse mamão verde é bom? Sabe com o quê? Com sal. É... Qual o seu nome? Mário. Mário, qual o teu nome? Fabrício. Fabrício, posso entrar na sua casa? Levante aí, qual o seu nome? Nazaré. Dona Nazaré. Estamos ao vivo ali, pega a Rui. Estamos ao vivo na TV da nossa telespectadora e os curumis, todo mundo atiçado aqui, né? E esse gato, gente, de quem esse gato? É seu? De quem? Qual o nome do gato? É... Como é? Hã? Batman. E cadê o Robin? Ah, tá se escondendo, né? Aqui tem a casa. Posso entrar? Posso entrar aqui na sua casa aqui? Vou entrar. O Batman tá aí. Aqui não tem cachorro não, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui tem uma panela aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ah, olha só o que é que temos pra hoje. Macarronada com calabresa e tudo mais, hein? Aí tem uma manga ali. Manga é bom com sal. Seguinte, minha amiga, valendo uma mochila com material escolar da Tropical Multiloja. Tem no centro e também no Shopping Via Norte, onde você encontra todo o material escolar. A lista do material escolar você encontra na Tropical Multiloja. Menor preço da cidade, melhor atendimento e mais de 10 mil itens. Isso mesmo que você ouviu. Corre pra Tropical Multiloja pra você comprar o material escolar. E eu tô de mochila aqui, ó. Essa mochila tá recheada de material escolar. É o seguinte, minha querida amiga, estreou o novo programa da nossa Nova TV em Tempo. E eu gostaria de saber qual é o nome do programa. Namira. Hã? Namira. Namira? Faça assim, ó. Namira. Namira. É isso aí. Ganhou! Ganhou aqui essa mochila aqui, ó. Tá pesada. Ganhou essa mochila de volta às aulas, material escolar. Aqui tem, deixa eu abrir aqui rapidinho aqui pra mostrar pra vocês aqui o que que tem a pessoa do Emerson que tá dando mochila vazia. Para com isso. Olha aqui, pega Rui. Tem cadernos, régua. Peraí, Curumi. Olha aí. Tem gite, cera, lápis de cor, tinta guache, dicionário. Tem um dicionário aqui também. Gente, tem um material escolar completíssimo. E tá aqui pra nossa telespectadora, tá bom? Obrigado, Rui. Obrigado. Vai ser pra quem esse material escolar? Pra quem é o Neto? O seu Neto. Qual o nome do Neto? É, José. José, né? Quantos netos a senhora tem? Eu tenho... Ah, se eu for contar... Você tem mais de 50? Não, não. Menos de 50. Obrigado pela audiência, viu? Me dê um abraço aqui. Obrigado, obrigado. Me dê um chorinho também, né? Tchau, Ana. Qual teu nome? Ana Cláudia. Ana Clara. Não se perde com essa camisa, né? Olha a cor da camisa. Então vamos lá. Cheio de curuminha aqui. Vamos na casa do nosso telespectador, que é o telespectador corintiano, viu? Pega Rui. Ele é o corintiano, não? Não, São Paulo. São Paulo, né? Então vamos aqui na sua casa aqui. Olha, cuidado aqui, hein? Cuidado aí pra ninguém cair. Vamos correr aqui. Tem cachorro na sua casa não, né? Tem, só tem um negão ali. Como é que é? O negão. O negão. O que é o cachorro? E aí, menina? Tudo bem? E aí, tudo bem com a senhora? Assistindo o programa da comunidade. Deixa eu chegar aqui na casa do nosso telespectador. Deixa eu ver como é que é. Cala a boca com a cachorro. Olha o negão. Vamos rápido aqui na sua casa aqui. Não vai cair aqui, hein? Pega Rui. Não vai cair. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Aqui no Monte das Oliveiras, na rua Tucumã. Tucumã, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Cadê o Pega Rui? Olha, oi Pega Rui. Eu tô aqui, Pega Rui. Então vem. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Marisa. Ah, dona? Marisa. Dona Marisa. E o seu? Osias. Osias. E quem são os seus filhos aqui? Isso aqui é minha filha Esther. Ana Gabriele. Isso aqui é meu neto, né? Aquele meu filho ali, o Adriano. Adriano. Cadê o sensacional, hein? Sensacional? Cadê o sensacional? Ah, tá aqui o sensacional. Seguinte, eu quero saber de vocês qual é o nome do novo programa da nossa TV em tempo, da nova TV em tempo. Ana Mira. Tem certeza? Sim. Absoluta? Absoluta. Ganhou! Ganhou, muito obrigado pela audiência e pela participação, viu? Seguinte, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade.